A CIDADE NO BRASIL Senti que algo mudava à vista dos olhos meus É que essa imagem ficava como o milagre dos céus És sereia neste mar, és a flor deste jardim És a esperança a começar com o amor dentro de mim Já te vi despido um dia, nunca mais esquecerei Repetir eu o quereria e senão eu morrerei Num jardim cheio de flores, não há outra igual assim Podes ter outros amores, mas eu quero-te só para mim És sereia neste mar, és a flor deste jardim És a esperança a começar com o amor dentro de mim Quero ver-te muitas vezes Tão linda pareces louca Aquele sorriso que fazes Deixas-me de água na boca Vejo um mundo diferente Depois de olhar para ti Já olhei para tanta gente Já olhei para tanta gente Mas tão linda nunca vi És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar com o amor dentro de mim É muito bom poder ver-te De um lado para o outro Vou continuar a quererte Mas o isso aí é tão pouco Só me sinto satisfeito Quando estiveres sozinha E abraçada ao meu peito Então tu serás só minha És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar com o amor dentro de mim Música 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 És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar Num amor dentro de mim És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar Num amor dentro de mim Fui ao mar e vi-te despida Tão bela eras sereia Estavas tão parecida Em cima de um grão de areia Senti que algo mudava À vista dos olhos meus É que essa imagem ficava Como o milagre dos céus És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar Num amor dentro de mim Já te vi despido um dia Nunca mais esquecerei Repetirei o quereria Ainda é a flor deste jardim Não é a flor deste jardim Obrigado.